Cheirinho de sucesso E o WM lança nota E vai pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanagem Vem na fuleiragem Quando eu mandato vai pra baixo Se eu pedi tu vai pra cima Quando eu mandato vai pra baixo Se eu pedi tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ Vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso Tinha, 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 tinha tractinho, tinha, tinha, tinha percebido que pessoas boas Paco, titulo, caçulas onde são Música Me mandamo sair por favor da revista com o Fura Campes!